Estão abertas as inscrições até sexta-feira para o programa Atleta do Futuro. Nós vamos conversar agora com o professor Aquiles Machado sobre esse projeto. Professor Atleta do Futuro, para quem não sabe o que é o Atleta do Futuro? O Atleta do Futuro consiste em atividade física para crianças de 6 a 15 anos. E quem pode participar desse programa? Tem algum requisito? O único requisito é estar estudando. E agora, professor, para fazer essas inscrições? O pai tem que trazer a criança, trazer cópia de RG e CPF, mais a cópia da certidão da criança. E onde são feitas essas inscrições? Aqui no JAC mesmo. Professor, até que dia? O prazo limite até sexta-feira, é isso mesmo? Isso, até sexta-feira a gente está fazendo aqui. Já está acabando. E quais são as atividades desenvolvidas pelo projeto? Aqui nós temos xadrez, futebol de campo, natação, vôlei, essas. Professor, e qual que é o objetivo do projeto? O objetivo do projeto é melhorar a atividade física da criança, melhorar a socialização, faz novas amizades, está acostumado só na escola, conhece crianças da cidade inteira. Professor Aquiles, e qual o horário das aulas? O horário geralmente das aulas é uma hora que você faz, geralmente é das oito às nove, ou das nove às dez, e a tarde das duas às três e das três às quatro. Geralmente é esse, mas pode ter algum polo aí que esse horário é diferenciado. As aulas não são realizadas aqui no JAC, né, professor? Aqui tem futebol e xadrez. O vôlei vai ser lá no Tatuzão e a natação ainda estão vendo onde vai ser a natação. Mas uma criança só pode participar de todas as atividades ou não? Não, a partir de onze anos a criança escolhe uma modalidade só. Aí de seis a dez é o pré-esportivo e o multiesportivo. A criança, ela passa pelos quatro esportes que tem na escola, que é o handebol, futsal, basquete, vôlei. A cada bimestre muda o esporte. A gente faz um campeonatinho, dá medalhinha, todo mundo fica feliz. Tá certo, obrigado, professor Aquiles Machado, pelas informações. Lembrando a você, pai, não se esqueça de matricular o seu filho no programa SESI Atleta do Futuro. Até esta sexta-feira é o último prazo.